Vambora, estamos no seio do Dead God, faltam 11 conquistas, vamos de Tenta de Apollyon até o The Beast. E vambora. Bom. O Kalbone é interessante, dá um danozinho, dá pra gente pegar umas coisas que a gente não alcança. Uh, caraca, de novo a Runa tenta de cair. Cara. Nossa, uma sala secreta. Uma sala secreta vermelha é normal. Ah. Ah, agora tem re-estoque, né? Na Runa que eu tava aí com... Uh, Elocoin. Na Runa que eu tava aí com 200 moedas. Não veio, né? Ah. Ah. Troca mais moedinha aí pra mim. Não? Meu Deus, essa mosca. Calma. Cara, é um péssimo primeiro andar, viu? Ai. Oh, dá licença, cara. Sai fora. Sai fora. Bacana. Bacana. Cara, eu acho que é isso, né? Vambora. Não tem muito mais o que fazer, não, né? Bora. Dropa um HP, pelo amor de Deus. Aê, que milagre. Normalmente eu absorveria, né? Mas quando eu tava com o coração de osso, eu não quero perder o coração de osso. Caraca. Meu Deus, aranha maldita, cara. Dá licença, hein? Tá tudo bem. Não, o void dele transforma os itens em mosca vermelha. Uh, quero. Pelo amor de Deus, para de invocar o bagulho. Almo. Almo. Zero. Abra esse cocô aqui com essa mosca. Pô, mas a gente precisa de uns status, hein? Porque tá triste aqui nossa situação, viu? Bom, voltar pra minha sala de item, né? Essa é a minha única bomba pra isso. Nossa, a teoria da sala de item nunca falha, velho. Tanto trabalho. Ah, eu posso absorver, né? Esqueci. Vou absorver. Demorou tanto tempo pra achar um item. Gente, alguém pode acertar esse bicho? Pelo amor de Deus. Obrigado. Ai. Falte pra mim. Tá, eu vou pegar o coração aqui e ir embora. Na real, não vou não. Tá bom. Falou, Júnior. Até mais, mano. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa É... Vamos entrar, vai Mas aí você me quebra, né, velho Por que isso aí não aparece no Eden Streak? Por que isso aparece No Dead God? Eu não posso gerar de Judas Tem que gerar de Apolion Então vambora, né XL Nossa, já acabou meu dia Meu Deus Tristeza Nossa, a gente precisa pegar um Tears Up urgente aqui, mano A gente mata esse bicho, pelo amor de Deus Pegue ele pra mim Vamos, vai O que pode dar de errado? Meu amigo Muita coisa pode... Chet, vocês tem umas duas horas aí? Ah, ele nem apaga a fogueira Eu queria que ele apagaço Acabou funcionando de um jeito Não, invocar aí é sacanagem Cara, se você me der um Range Up, velho Cara, eu enfrentei esse boss pra ganhar umas moedinhas Cara, você tá de sacanagem com a minha cara, mano Que tristeza de Run, velho Meu Deus Eu podia ser absorvida É verdade, eu não esqueci É que moeda ainda é útil, né Minha esperança era pegar bomba com as moedas Mas nem isso dropou Por causa do Trinket Óbvio, né Que eu não vou conseguir desviar Não tem espaço Dois bichos atacando o Triple Shot ainda por cima É, eu não aguento mais essa run, velho Eu odeio quando é eles Porque tem que esperar esse bichinho ir e voltar Andei, andei, andei Não achei nenhuma sala diferente Boa, as duas aranhas foram ali Incrível Deus do céu Amigo, faleça, cara Para de desviar de tudo Já tá com um ataque por ano Nossa, tá muito triste essa run, velho Pelo amor de Deus, mano Meu amigo Nada é tão ruim que eu não possa piorar Nada é tão ruim que eu não possa piorar Nada de item Zero Só que dá um daninho Ah, mas eu preciso de bomba Não, bomba é mais importante Por incrível Mano, como é que eu tenho esse Trinket Que me gera bomba E eu tenho zero bombas Como que isso pode ser possível Eventualmente ele vai morrer Ai Ai Ah Ah Dá licença Meu Deus do céu Cara Quem inventou XL, velho Quem foi esse dev Que inventou XL Calma aí Já volto a pegar esse presente Na minha sala secreta Tá lá em Narnia, né Nossa Acho que até o fim da gameplay Eu morro De tédio, no caso Dá licença, morcego Sai fora Sai fora Ah, eu queria Ah, eu posso ter Tá, calma Se eu lembrar Eu pego ele de volta Finaliza ele Pelo amor de Deus Velho Obrigado Isso, vem reto aqui Boa Cara Tem Tem Três Salas Grandes Em sequência Três Incrível Não Não devia ter pego Eu acho Tá, calma Bom Vou ter que pegar A Bell, né É o que tem pra hoje Eu acho Ainda bem que ele era Inimigo Não Versão Boss Cara, é dez anos Matar um inimigo Você cagou Justo a minha porta Obrigado Tá Opa Ok Ok Tá A gente vai pegar O presente Aceito Ah, eu fui burro Chet Eu fui burro Eu devia ter voltado Pego o deck of cards Botado o deck of cards aqui Mas agora já foi, né E aí eu trocava ele aqui Agora já foi Cara, eu continuo com zero bombas Tem uma bateria ali Aceito Para quando? Quantas vezes esse trenzinho já apareceu Mais uma bombinha Bom Vamos embora, né Depois de tanto trabalho Vamos embora Opa Pega aquela bomba pra mim É Boa Não, burro Pega ali Aê E aí E aí E aí E aí E aí Calma. Ai, muito rápido pra mim. Zero. Podia ter esperado pra ver se absorvia, né? Será que a gente tá fraco, né? Então é bom a gente ter HP máximo logo. Adestrador de uvas mandou 5 reais. Cuidado, Fox. Belo nick. Eu ouvi rumores de que eles estão próximos. Eles estão chegando. Eles mesmos. Eles. Não falo um negócio desse. Valeu pelos 10 reais? 5 reais? Valeu, mano. Eles estão chegando. Meu Deus. Ah, chat. Eu não tô... Cara! Tá uma barulheira na minha rua, velho. Eu não consigo assassinar, velho. Eu não consigo prestar atenção no que eu tô fazendo, velho. Era pra eu ter trocado. Era pra eu ter trocado, velho. Mas não pode fazer um dia de calor que essa rua minha vira um inferno, velho. Eu não consigo prestar atenção, velho. Quando não é de mundo, é meus vizinhos, velho. Insuportável. Então, troca esse, então, né? Já que eu errei. Tá, vambora. É uma barulheira, velho. Eu não consigo prestar... Mano, meu fone tá muito alto. E eu ainda, assim, tô ouvindo, velho. Nossa, eu não aguento mais, velho. Eu vou ficar biruta até o fim da live, mano. Ninguém merece, velho. Ah, aguento mais, velho. Não pode fazer um dia de calor que os... Os vizinhos inúteis já ficam... Já ligam um som alto, mano. Esqueceu o trinket. Ah, o trinket não faz tanta diferença porque... Eu ainda tô com o zerado de bomba. Não, não. Tá tudo muito azarado, não. Isso aí vai tirar meu mapa. Não, melhor não. Vamos explodir aí, vamos. Obrigado. Dá dash, meu filho. Vamos. Cara esperto. Quando é pra ele dar dash pra ele morrer, ele não dá, né? Nossa, velho. Sério, a coisa que mais me irrita na vida é isso, cara. Barulho, velho. Eu odeio barulho, mano. Mano, se eu pudesse perder todo o dinheiro que eu tenho na conta bancária... Pra nunca mais ter nenhum vizinho barulho da minha vida, eu trocava agora, eu ficava pobre. Nossa, velho. Que bagulho que me irrita é isso, velho. Os arrombados ligam um som alto como se ninguém na rua existisse, tá ligado? Nossa, como isso me irrita, velho. A coisa que eu mais odeio em brasileiro é essa merda, velho. Latino no geral, né? Qualquer merda é o motivo pra ligar um som alto e dane-se todo mundo que tá perto, né? Tá. Tá, não é XL. Essa cultura de merda latina é a única parte ruim é essa merda. Ah? Ui, faleça, amiguinho. Tá. Tá bom. Quero. Spillbender é o item do dia? Pouco tarde pra usar essa The World, né? Quero. Vou querer a bomba também. Pega também. Caraca, eu paguei 7 e ganhei 10. Tá bom. Podia ter doado uma hora pra ele? Podia. Mais um erro pra compra. Apesar que também aumentei a chance de impacto, né? Mas 2 moedas seria melhor. Tá bom. Você ou eu vou trocar o item? Tá. Uh. 100% de anjo. Aceito isso. E... E... Vambora. Tá. Isso aqui tá basicamente ganho, né? Boa. Speed up. Tá. E precisa ficar de olho na caveira marcada, né? Tá bom. Opa, já achei. Ah. Uh, lucky up. Cara, eu já penso em fazer uns reacts de speed... É que... É que até a speedrun de Isaac meio que morreu assim, né? Entre aspas. Mas já pensei em fazer um react de uma speedrun de Isaac. Sai, louco. Falece. Bacana. Podia ter preparado para absorver, né? Se fosse um item que eu não quisesse. Puxou aí, aí. Pô, era só um cheers up, hein, mano. Um pouco tarde, né, já. Basicamente não vai ter mais skin quase. Vou ter só no próximo andar. Tá, toca de full. É, tanto faz. Quero, supõe, porque eu não enxergo. Ou seja, a gente vai explodir e trocar. Tá. Tá bom. Temos uma farmadinha. E vou embora. Mais um coração lá, mas não vou voltar para pegar, não. Uh, maravilha. Ver o mapa de novo. Depois, um XL, eu merecia isso. Dá licença. Vamos pegar esse coração aqui, né? Porque eu ganho status. Quando eu pego o coração azul. Ai. Ai. Uma bomba para uma bomba, uma moeda. Não enxergo. Ah. Ah, vamos na loja, né, primeiro. Diploupia. 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 Meu Deus, tem até um D6 ali. A pena que existe esse nerf ridículo de item duplicar. Mesmo o, tipo, antigamente, né? Se eu duplicava um item de escolha, eu podia pegar os todos, né? Só que agora com o nerf, mesmo os duplicados, eu só vou poder escolher um. O que eu acho bem merda, né? Mas... O Edmundo gosta de nerfar jogo single player. Não enxergo. Nossa, é uma mosca muito pitititica, velho. Tá, agora a gente continua por aqui. Quanto eu acho o boss mais difícil do game, o Delirium. Com certeza. Tá. Eu troco tudo? Eu vou trocar tudo, dane-se. Troquei tudo, dane-se. Só em milk? Tá, foi uma merda trocar tudo, tá? Cara, eu não quero só em milk, eu acho. Eu acho que eu não vou ter bateria. É... Meowgenics. Chama. M-E-W-Genex. Alguma coisa por aí. Cara... Nada disso vai ser útil. Eu vou absorver. Infelizmente, eu ganho duas moscas, né? Eu devia H6, né? Mas... Não enxergo. Ok. Ok? Do absoluto nada? Tá. Vamos embora. Vamos embora. Insane. Ai Cadê a outra? Putz, velho Mudei de ideia Mudei de ideia, vambora Vou ficar procurando a outra não Nem deve ter nada Rata você primeiro Ah, na moral Tem que fazer a sala grande mesmo Calma Aê, vambora Deixei nenhum item na sala de item Meu amigo Eu não vou fazer isso aí não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amigo, vamos dar uma coisa aí, vamos? Ah, tá bom, dá um bom dano, morrer não quer não, vambora. Tá, o problema é que grande parte do nosso dano some se eu tomar um hit, né? É mais útil absorver e ganhar mais uma mosca do que pegar isso. É óbvio que se ele vai girar, ele vai girar. Por que que ele não giraria? Que susto! Meu Deus! Tenho umas 300 horas de Isaac, mas sou muito ruim, ainda nem liberei todos. Howdy, eu valo pelos 20 reais, mano. Cara, é normal, Isaac é um jogo muito difícil, mano. Caiu uma moeda, vocês ouviram? Caiu uma moeda. Valeu, eu valo pelos 20 reais, velho. Cara, Isaac é bem difícil mesmo, mano. Cara, meu fone tá muito alto, velho. Esse barulho do LivePix é muito alto. Tiozaladê Edna, vailikart. Ai, pode? Lucado, sura. Tiozalade! Tiozalade. Tiozalade! 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 Ai, salve pra mim. Segura, meu Exaude Revelations. Não, só se você tomar dano do coração mesmo. Perder o escudo não perde a coroa, não. A única coisa que passa o escudo é o Tented Jacob. O Exaude, né? O Tented Exaude. Fora isso, nada passa a coroa. Nada ativa, nada. Ou, né... Doar coração. Doar coração. Não, salvar a Run não, né? A Run tava ganha já. Mas a Runa do Exaude ajuda. Vai ter mais... A gente vai jogar pelo menos mais duas runs. Ah. Vamos lá. Calma. É The Beast. Aqui acabou, mano. O Ezreal é muito poderoso. Tchau. DJ, o que eu vou habilitar? Eco Chamber? Bom. Onde está aqui? Apolion, Apolion, Apolion. Se fosse Apolion, estarei onde achei. Eco Chamber? Derrotar o The Beast com Tenta de Apolion. Eco Chamber, ele lembra sempre as três últimas coisas que você usou. Carta, runa, pílula, qualquer coisa usável que fica na direita embaixo, ele lembra. Então, você pode usar... Sei lá, velho. Uma Wild Card, copiando o Diplopia, que as próximas três coisas vai ativar também, pílula de Tears Up, qualquer coisa. Muito bom. Faltam 10 conquistas. Estamos nas últimas 10 conquistas, chat. Contagem regressiva.